Antes de me despedir, deixe-me o seu peixe da paz que eu vou Como eu pedi do meu coração Não deixe o sol, não deixe o sol Não deixe o sol, não deixe o sol Não deixe o sol, não deixe o sol Maria Rita aí meu bicho Seca uma maguinha, uma gira girando Seca uma maguinha, uma gira girando Seca uma maguinha, uma gira girando Nao meio do nosso sentimento tudo nao Que o gosto da amizade E agora, é o rei É o rei Vá, vamos voar Doar Dá o problema, com o Seca Kibirá, Biba, Jair, Vira, Marcelo Lá do ar com a Zé Pai né, valeu, valeu